O Tribunal Regional Federal da 4ª Região e a Caixa Econômica Federal promovem audiências de conciliação até o início do mês que vem. As negociações incluem o sistema financeiro da habitação, financiamento estudantil e crédito comercial. O objetivo é pôr fim a pelo menos 7 mil processos entre a Caixa e seus clientes. Essa aposentada que prefere não se identificar veio até o TRF para negociar uma dívida de 68 mil reais. O banco ofereceu uma entrada em mais 96 parcelas de 700 reais. É assim que funciona o mutirão da Caixa Econômica Federal. Nós temos então um benefício que lhe vem ao encontro não só do judiciário, mas também das partes. A gente sempre diz que é o meio mais democrático de solução de conflitos, onde a parte, não só o advogado participa, mas a própria parte participa manifestando-se sobre a proposta de acordo. Quem não foi chamado para negociar a sua dívida pode também participar de um mutirão de conciliação. No caso do processo tramitar aqui na Justiça Federal, o próprio site da Justiça Federal hoje tem lá um ícone que a pessoa pode entrar e clicar lá dizendo que ela quer conciliar. Ali abre essa possibilidade e o site passa a dar uma série de instruções do que a pessoa tem que fazer. Com a proximidade do verão começam as pancadas de chuva decorrentes do calor. O dia de hoje foi de instabilidades em pontos isolados de todas as regiões do Estado. Vamos agora ver se a previsão de chuva continua no Rio Grande do Sul. A quarta-feira será de mudanças no tempo. O sol aparece em todo o estado pela manhã. Porém, no decorrer do dia, uma frente fria leva a chuva primeiramente para o sul e o oeste. E depois, entre a tarde e a noite, para as demais regiões. As temperaturas continuam altas. Em Porto Alegre, a máxima atinge os 33 graus. E há previsão de pancadas no fim do dia. No litoral sul, o tempo se mantém instável. A mínima é de 21 graus em Pelotas. O risco de chuva é menor no norte do estado. A nebulosidade aumenta em Erechim. E os termômetros marcam 29 graus da tarde. Já na campanha, há tempo chuvoso. Faz 30 graus em Santana do Livramento. Previsão de instabilidade também no oeste. Máxima de 31 em Alegrete. Foi baixa a manifestação, a infestação pelo mosquito da dengue registrada em outubro na capital. O levantamento de índice rápido de Aedes aegypti apontou o índice de 0,3%. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as amostras foram recolhidas entre os dias 21 e 30 de outubro em 82 bairros da capital. Mais de 16 mil imóveis foram vistoriados pelos agentes de combate às endemias. O levantamento chamado de Lira é um dos indicadores usados para basear as ações de prevenção nos municípios do Brasil. Os bairros com maiores infestações são São João, Anchieta, Humaitá, Santa Maria Gorete, Jardim São Pedro e Jardim Floresta, com 0,8%. É você quem tira sonhos do papel. Esse é o tema da campanha Papai Noel dos Correios desse ano que foi lançada hoje. O objetivo é incentivar as pessoas a adotarem cartinhas neste Natal. Todos os anos, o projeto quer atender aos pedidos de meninos e meninas com até 10 anos de idade de famílias de baixa renda. Os desejos que chegam são variados. Brinquedos, bicicletas, agasalhos e até material escolar. Para participar, basta escolher uma cartinha e realizar o sonho de uma criança neste final de ano. Em Porto Alegre, as cartinhas estão disponíveis no térreo do Memorial do Rio Grande do Sul, na rua 7 de setembro, número 1020. Quem quiser adotar uma cartinha pode ir no local de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 5 e meia da tarde. E aos sábados, das 9 horas ao meio-dia. Bom, e já no interior, os interessados devem se dirigir às agências de Correios participantes da campanha. O Jornal da TV termina aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí Tchau, tchau.